Agora o assunto é Copa do Mundo. A Arena da Amazônia em Manaus foi inaugurada com investimento total de mais de 669 milhões de reais para o público de 44 mil e 500 torcedores. Os projetistas da Arena da Amazônia desenharam um estádio inspirados em um cesto de palha indígena carregado de frutas típicas do Brasil. A fachada é composta de estruturas metálicas no formato da letra X. Os assentos em variados tons de amarelo, laranja e vermelho remetem à tradição e à natureza brasileiras. E no dia 14 de junho, Inglaterra e Itália se enfrentarão na Arena da Amazônia pelo Grupo D da Copa do Mundo.